Caiu o Neymar, o Brasil inteiro de azul Não só camisa as azuis não O Neymar demora um pouco na cobrança Jogou pra... De novo o Brasil O Neymar acabou perdendo a bola ali atrás Acabou perdendo a bola e cometendo a falta Partiu o Neymar, meteu pra área Uma jogada que preocupasse o time de direção Caiu o Neymar, escapou bonito, botou na frente Foi pro chão e a falta nele Agora, partiu Vai pra linha de fundo, se manda Olha o lançamento, agora é bom Olha a chance, já não tentou, dividiu com o goleiro Chegou o Neymar De frente pro gol, na enfiada de bola Já foram duas boas enfiadas de bola O cliente vai o Neymar, se abriu o espaço, ele bate Cane esquerda, cortou pro meio Cruzamento e corte feito Tá chegando o time brasileiro O goleiro cortou, existe o time brasileiro Cruzamento, bola pra área Olha só o Sinalas pegou E o juiz apita e sorri O Brasil insiste Paulinho Neymar teve a chance Ficou de frente, pode bater pro gol, perna esquerda, bateu pro gol Bateu pro Rupo Navas Tá chegando o time brasileiro Passa mal feito Neymar pegou Agora, bate pro gol Bate pro gol, meteu pra fora Isso é que não pode Veja que ele tapa o rosto com a camisa Porque teve a chance, porque teve a chance clara do gol Gabriel, lindo o lance Olha a chance Puxou, caiu O juiz deu o pênalti É pênalti É pênalti para o Brasil É pênalti para o Brasil É pênalti para o Brasil O centro de campo E o Neymar cai no choro É pênalti para o Brasil